É porque hoje eu vou tacar Na piranha de tomforo, hoje eu vou machucar Pagamuda de tomforo, para quebra para pode representar No cara é porque hoje eu vou tacar Na piranha de tomforo, hoje eu vou machucar Na piranha de tomforo, hoje eu vou machucar Na piranha de tomforo, hoje eu vou machucar Ela é muito doida, maluca, doida, maluca Bota o fã na boca, tire pote ele na puta Ela é muito louca, maluca, louca, maluca Bota o fã na boca, tire pote ele na puta Bota o fã na boca, tire pote ele na puta Ele tem que malamute isso, ela tá ligada O dele malamute, ela tá ligada Vejo na santinha, pitorada na sapata Vejo na santinha, pitorada na sapata Fico na kantinha, pitorada na sapata Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O mandinho é um mano aberto, lá no complexo é um mano macaco A valentinha é o professor, e lá na frente é o correntinha